Antes de começar, galera, já deixa o seu like aí e se inscreve aí no canal para ajudar a comunidade de Tibia a crescer cada vez mais. Tamo junto! Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Ha ha, ô! Salve, galera! Beleza? Henry na área para mais um vídeo de Boss Tiário. Hoje, pessoal, eu vou mostrar como faz o Boss Tiário Nemesis do Boss Hot Worm Queen, que pode ser localizado por algumas cavernas de Hot Worms espalhadas pelo Tibia. Atualmente, eu conheço quatro locais onde esse Boss aparece. Eu gravei dois deles com um Boss, né? E vou mostrar onde dá o respaldo dos outros dois. Então, galera, fortalece aí com um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os Bosses Nemesis do Tibia. E para quem precisar comprar ou vender Tibia Coins com segurança, é só cadastrar no Moedas pelo meu link aí na descrição. Beleza? Galera, o Hot Worm Queen é um Boss que aparece em média de 7 em 7 dias. A maioria desses Bosses Nemesis é assim, tá? Alguns são 15 dias e outros aí por invasão, que pode levar mais tempo, como é o caso do Orchaba ou Morgarote, etc. Mas não vem ao caso. O primeiro local do Hot Worm Queen que eu vou mostrar é o respaldo de Hellgate. Então, lembre-se sempre de quando você for vir checar esse Boss, aproveita para checar outros dois. Que são os Evelon Duskbringer e o The View Eye. Ambos já mostrei aqui no canal. Então, se quiser saber aonde eles ficam e como abrir a porta inicial de Hellgate, é só ver esses vídeos, beleza? Bom, o respaldo de Hot Worm Queen aqui da Hellgate fica um pouco antes de chegar nos Boney Lords, tá pessoal? Em uma caverna de Hot Worm que vai ter aí pelo caminho. O Boss nasce nesse respaldo, mais ou menos por aqui. O segundo respaldo que eu vou mostrar é o de Liberty Bay. Eu acho que todo mundo conhece a caverna de Hot Worm gigante que tem ali em LB, né? Ali do lado esquerdo da cidade. No último andar dela, bem na ponta norte-direita, tem a chance de dar o respaldo também. Então, basta vir aqui checar de tempos em tempos. O tempo de respaldo desse aqui também é em torno de 7 dias, assim como os outros. Nessa mesma caverna tem a chance de nascer o Boss White Pale, conforme a imagem que deixei aí na tela. Mas eu vou ser mais específico no vídeo que eu vou fazer dele. O terceiro respaldo de Hot Worm Queen fica localizado na caverna de Hot Worm de Edron, ao sul da cidade. Pra chegar nesse respaldo é um pouco chato. E durante o caminho também tem um respaldo de White Pale, que eu deixei informado quando o meu char passa pela caverna dele. Após descer e subir vários andares dessa caverna, conforme eu mostro, você chega no local do Hot Worm Queen. As vezes que vi ele, galera, vimos que ele estava bem aonde você sobe o buraco, que é onde estamos com ele aqui no vídeo. Mas é bom dar uma checada nos outros pontos aqui também, porque esse aqui eu não sei se exatamente o respaldo dele é aqui. E por fim, o quarto respaldo de Hot Worm Queen, que fica localizado na caverna de Hot Worm, ao lado esquerdo da caverna dos Esqueletos e Buster Spectrum da Araxa. Desça até o último andar dessa caverna e venha até o local que eu vou parar no vídeo. Todos os respalds que eu vi ele foi exatamente ali, então eu acredito que ele nasce só aqui, tá? Mas pode ser que ele esteja lurado ou algo do tipo, então sempre é bom você dar uma andada pela caverna. Não sei se tem algum outro local de Hot Worm Queen, eu pelo menos nunca vi outro local, mas já ouvi boatos que ele nasce em Fíbula também. Se tiver alguém aí que já viu ele em algum outro local, deixa aí nos comentários. Você finalizando os 5 Hot Worm Queens, você conquista 100 pontos de boss diário. E o único loot diferente que cai do Hot Worm Queen é o Gland, um produto de criatura aí que aparentemente não serve pra nada até onde se sabe. Então, se você é um caçador de boys, boa sorte aí em tentar achar esse boys nos locais que eu mostrei. Então obrigado por assistir o vídeo aí pessoal, deixa aí o like se gostou, tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Valeu!